Você que defende a educação pública, que acredita que os institutos federais, EFETs e universidades têm um papel importante a cumprir, você deve ter acompanhado o que o governo Bolsonaro tem feito com a educação. Dentre todos os ataques queremos destacar a questão do orçamento. Desde o início do governo Bolsonaro, nós temos vivenciado sucessivos cortes ou reduções concretas no orçamento para a educação pública. Além dos contingenciamentos, ou seja, orçamento que foi aprovado e poderia ser utilizado para a educação, o que aconteceu exatamente com mais um golpe do governo Bolsonaro para a educação pública. 24 de junho de 2022, o governo Bolsonaro aprova via Ministério da Economia que os recursos que estavam destinados para a educação pública em 2022, vão ser agora destinados para um programa chamado ProAgro, de incentivo à produção agropecuária. É mais um grande ataque do Bolsonaro contra a educação pública. No momento em que vários reitores e reitoras de universidades públicas já denunciaram que o orçamento de 2022 impede o funcionamento dessas instituições. No momento em que a gente vê ex-ministro da educação sendo preso por montar um esquema de corrupção dentro do ministério formado aí com pastores das igrejas evangélicas. O recurso que deveria ir para a educação está indo para a agropecuária, está indo para as igrejas evangélicas e não estar chegando nas nossas instituições, não estar chegando nas nossas universidades, institutos, CEPET e na educação pública como um todo. Isso significa de fato passar a boiada em cima da educação pública, passar um trator nas nossas instituições e nós não podemos mais aceitar. Nós vamos intensificar a mobilização urgente dentro de todas as nossas instituições de ensino. O outro sindicato nacional convoca para que a gente faça mobilizações, para que a gente continue a dizer não ao governo Bolsonaro, não aos ataques na educação. E fazemos também, já deixamos aqui um chamado para a próxima jornada de luta que vai acontecer de 5 a 7 de julho em Brasília. É o momento, sim, de intensificar, de unir as nossas forças, de ir para cima, de dizer fora Bolsonaro, sim, você não nos representa e você não vai acabar nem destruir com a educação pública, porque nós vamos vencer. Música 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 Música